Aí passou um ano assim que eles fugiram, eles estavam lá em São Paulo, o Pedro virou pedreiro, começou a juntar o dinheirinho, montaram uma pensão e a maioria até emprenhou. Até que enfim meu sol raiou, me amarei o fim. Em seu ventre gerou andar de quadro feito um cão, acordar às quatro sobre o chão pra pagar um quarto, uma pensão e o quarto restante do salário pro feijão. Como é difícil construir um edifício ainda mais nessa cidade. De não há tranquilidade e enfim a crueldade, o terror é liquidade. Aí me bate uma saudade daquela comodidade. Que pelo amor deixei pra trás de forma fugaz lá no interior. Não me arrependo do que fiz, pois com Maria sou feliz. Paredes, prédios, portas aprumou, pregos Pedro pregou. O prestígio aproximou-se o prejuízo, a mulher loucou, prosperou Pedro, pois pensou. Montou na pensão, futiquim, cerveja, pinha, uíste, invente, eu sei por ser tranquilo. Enfim e o sol, então raiou. A freguesia expandiu E o saldo a emergir E com mais assiduidade De outras partes da cidade Viajei com vontade De provar a novidade Aumentando-se a vaidade Do que em plena liberdade O mar voltou Foi quando Pedro exclamou E Maria escutou Meu filho o que quiser Terá e patrão tornar-se-á E patrão tornar-se-á E patrão tornar-se-á E patrão tornar-se-á E patrão tornar-se-á